Estamos de volta com a nossa entrevista e hoje recebendo em nossos estúdios um jovem empresário do segmento de piercing. Então vamos falar um pouco sobre a história do piercing no Brasil, as fases que ele passou e também de um modo geral no mundo, como que foi a história do piercing. Sim, aqui no Brasil ela começou nos anos 90 com adolescentes que iam para a Europa, que era uma moda ou uma cultura já divulgada na Inglaterra e nos Estados Unidos e começaram a trazer essa cultura, vivenciar essa cultura aqui no Brasil. E com isso começaram com a mesma ideia que eu tive. Então trazer uma nova cultura, trazer uma nova experiência para o Brasil e além de tudo uma novidade. Se ia pegar, se ia dar certo, já era uma outra história. Quem iniciou basicamente esse conceito é um rapaz chamado André Meyer e ele começou também bem primariamente em São Paulo, montou no Jardins uma loja que ela é referência até hoje no Brasil. já fechou, mas é um cara, é uma pessoa de um porte para a cultura do piercing muito grande. Na Europa, a influência maior é da Inglaterra, então criaram um conceito, criaram técnicas e joalherias específicas para a Europa e em evidência para a Inglaterra. Nos Estados Unidos, a vivência e a ideia do piercing surgiu nos anos 50 com um senhor chamado Fakir Musafar. Então ele teve contato com os indígenas e ele começou a ter aquele contato religioso dos indígenas americanos e trouxe para a cidade e começou a vivenciar rituais, culturas indígenas e hoje ele criou um conceito que chama primitivo moderno. Então ele trouxe de uma sociedade primitiva um conceito que hoje é moderno. Então até quem usa piercing é moderninho hoje e na verdade vem dos primitivos. Então nós tiramos aquela ideia de madeira, de osso e tudo mais, trouxemos para a cidade, para a cena urbana, a joalheria moderna, que é o metal cirúrgico, o titânio, o ouro e joias preciosas também. E além do piercing, você também coloca brincos, atua com uma vasta linha de joias como brincos. E em várias idades, vamos assim dizer, desde um recém-nascido, o adolescente, o adulto, inclusive idosos. Como que é e quais são as modalidades a serem utilizadas? Sim, no caso dos recém-nascidos, dos bebês, das menininhas, nós colocamos os brincos porque nós dedicamos mais tempo a esse recém-nascido, a localização do lóbulo, como que vai ficar quando ela for adolescente, mulher e uma idosa, o posicionamento. Então isso é muito importante. Muitas vezes quando é feito num hospital ou numa farmácia, eles não têm tempo ou não têm a perícia adequada para isso. E nós somos especialistas nesse setor. Então é um setor que a gente tem muito carinho, inclusive eu não tenho coragem de fazer. Na verdade é a Carol que é especialista nesse setor. No caso dos adolescentes, está começando a entrar na adolescência, está querendo descobrir um mundo novo, então ele vai perfurar a orelha. Estamos lá para isso também. Pessoas que deixaram de usar brincos, as mulheres, os homens também, e querem retornar. Então também fazemos. E as senhoras idosas que também já tiveram algum problema ou tiveram uma flacidez no lóbulo, algo semelhante, nós também fazemos a correção. Inclusive até falando na parte talvez de pessoas de maior idade, né? Às vezes fizeram uma plástica, remodelaram alguma parte do corpo, assim, e tem que fazer novamente o furo. Sim. Geralmente indicamos a correção do lóbulo para cirurgiões plásticos. Após a cicatrização, o reestabelecimento do tecido, pedimos para que volte a nossa clínica para que possamos refazer esse brinco. E para você iniciar, logicamente, e ter esse trabalho reconhecido como é hoje, você teve que se especializar, buscar muitos cursos, se aperfeiçoar. Como que foi esse aperfeiçoamento, os seus cursos, as técnicas que são desenvolvidas hoje no seu estúdio? Sim. A nível Brasil, a técnica desenvolvida no body piercing, ele ainda é bem primário, ele é bem simples. Então, não eleva o nível do profissional. Então, para que o profissional se desenvolva, se empenhe e consiga adequar o melhor tratamento, trabalho e joias para o cliente, é interessante que ele estude dia a dia. Então, ele não pode depender somente de um curso, mas ele tem que procurar pesquisar diariamente, constantemente. Isso é fundamental. É o que eu faço todo dia na minha clínica. E ficar de olho em tendências, novas joias, novos metais, com poder de cicatrização melhor, de adequação melhor, é uma busca constante. Na verdade, o melhor material, esse é o santo graal do body piercing. Então, o sonho de qualquer body piercing é colocar uma joia num cliente que ele não precise nem fazer a higienização dele para ter a cicatrização, que seja uma cicatrização natural. Mas isso a gente vai ver daqui uns 20 ou 30 anos. A gente notou também na visita na sua loja que você tem uma equipe muito bem treinada, muito bem atenciosa, diferenciada. Como que é a gestão dessa equipe? E fala um pouco dessa equipe, de quantos colaboradores você conta hoje. Na verdade, esse conceito, constantemente, diariamente, eu converso com a minha equipe, mostrando para ela que a gente não atende, a gente serve. Então, estamos lá na loja para servir a cada cliente. E cada cliente que abre a porta, ele tem um problema. Ele perdeu uma esfera, ele machucou um piercing, ele quer aplicar um novo piercing. Então, é esse conceito que estamos lá para servir e para resolver qualquer problema que o cliente esteja lá. Então, isso eu acho importantíssimo para a minha equipe e passo isso diariamente para ela. Existe, então, um conceito do seu estúdio em dar atenção quando o cliente procura vocês para estar colocando a primeira joia, vamos assim dizer, e um acompanhamento também dessa joia, troca, se porventura teve algum problema, vamos assim dizer, alguma dificuldade, uma orientação. Sim, então, tanto que eu gosto, passo a mostrar esse conteúdo, essa essência que nós trabalhamos quando o cliente acaba se dentando de moto, acaba se dentando de carro, ou então ele fez uma cirurgia. Então, nós nos propomos a ir aos hospitais, às clínicas. Ah, eu preciso fazer uma tomografia, só que eu estou em cima da hora. Não tem problema, eu vou até a clínica, eu vou até o hospital, retiro o seu piercing e depois você vai voltar na loja para colocar. E o interessante de tudo isso é que não tem custo. Ah, eu fiz uma cirurgia e eu estou de repouso na minha casa. Nós vamos até a sua casa recolocar o seu piercing sem custo nenhum. Um atendimento verdadeiramente VIP. Sim, sim. O nosso cliente, ele merece. O Crazy, fala um pouco sobre a quantidade, vamos assim dizer, de joias que você tem, a variedade de joias que você tem na sua loja. Tá, hoje nós dispomos de todos os modelos que temos dentro da loja, em torno de 5 mil modelos. Como são agrupados lado a lado, então você entrando dentro da loja, você não vai reparar nessa quantidade. Ainda assim é pequeno pela quantidade que é produzida nos Estados Unidos, na Alemanha e na Inglaterra. Então eu espero um dia ter todas elas dentro da minha loja. E o piercing, ele pode ser feito de quais materiais? Sim, na verdade ele pode ser feito de madeira, que é o material mais simples. Ele pode ser feito de glass, que seria o vidro, um vidro especial. Só que se cair no chão, a joia vai quebrar, vai ter uma fratura e isso não pode voltar para o corpo. A madeira, com o tempo, ela infla ou ela apodrece, então não é adequado. Os materiais mais comuns para o organismo seria o metal cirúrgico, tá, de uma classificação alta, específica para o corpo. No caso, o titânio cirúrgico e no caso a gente usa o PTFE, que ele geralmente é usado em válvulas, reparos dentro do coração. E quais são as modalidades que existem de piercing? Tá, geralmente nós classificamos, assim, piercings iniciais, que é para aplicação, para cicatrização e piercings que você pode colocar depois. Já está cicatrizado, a pessoa já tem uma convivência, já tem uma boa cicatrização, aí ela já pode estar trocando essa joia. Temos joias íntimas, temos joias corporais, faciais, e também temos joias para cada estilo de vida. O cara gosta de uma rave, ele pode ter o piercing dele. A pessoa, ela gosta mais de rock and roll, ela pode ter. Ah, eu gosto mais de uma joia mais clássica. Então, a gente tem joias de rubi, diamante e assim por diante. No próximo bloco, Chris, a gente vai falar um pouco da evolução, né, desde quando você iniciou até os dias de hoje. Ok. No próximo bloco, voltamos com a nossa entrevista. Fiquem conosco, o programa Atitude Empreender volta já já. Fiquem conosco. Fiquem conosco. Fiquem conosco. Fiquem conosco. Fiquem conosco.